Oi gente, hoje eu vim aqui falar de um filme que eu vi, Slenderman, o homem sem face, uma coisa assim, sem rosto. Meu Deus, aquele filme, todo mundo tava crendo na época que seria um filme, bah, esse filme aí é o filme, né, que não sei o que, que vai ser maravilhoso. E foi uma merda, uma merda total, assim, eu vi um filme antes, que foi Minha Vida em Marte, que eu pretendo fazer um vídeo pra vocês falando dele, que eu achei demais, um filme brasileiro. E daí eu fui ver o Slenderman, não aguentei ver até o final, quase comecei a me arrastar. Falam que são fatos reais e coisa e tal, isso impacta um pouco mais, mas, assim, meu Deus, foi a temática do filme é estranha, a atuação do filme, o jeito, assim, de ser gravado, não é tão bom. É como se fosse aquele terror bem amador que faziam antigamente, assim, às vezes fazem e não faz sucesso, porque é bem amador. E o filme é todo muito escuro, assim, eu vi de dia, então, não deu pra enxergar quase algumas cenas e tem muita coisa, assim, de explicação. Então, eu achei o filme bem ruim, assim, e não achei que dá medo nenhum, não dá medo nenhum. E um filme bem inferior, assim, aos outros que estão sendo feitos de terror. Então, coitados, não indico, não, gente, melhor pra vocês não verem. Então, é isso aí que eu acho do filme.